E lá vem Corinthians, Felipe com a mão trocada. Defesaça do Felipe no chute do Paulinho. Ele dominou, soltou a bomba da entrada da área. Felipe buscou o Paulinho num lindo chute. E uma defesaça do Felipe. Mais uma vez, tome cruzamento, mais um, um toque de cabeça pra fora. Alex. Alex, subiu bonito e cabeceou pra fora. Cruzamento do Paulinho, Alex. Bola pra fora. E fica sentindo o jogador do Corinthians. O Corinthians, meus caros, continua a ter o jogo, mas bem hortado de cabeça na direção do Ronaldinho Gaúcho. Também de cabeça, achou o Thiago Neves. Vem o Flamengo pela esquerda com o Thiago Neves. Bateu pro gol. Júlio César. Chuta muito bem de fora da grande área, Thiago Neves. Júlio César acendeu o escanteio. O Thiago não acreditou. Na microcâmera, a defesa de Júlio César. Quase o primeiro gol do Flamengo. Chutaço do Thiago. Quase ponta de dedo ali do chute. Bate o escanteio pro Flamengo. Tentou fechar do toque de cabeça. Olha o gol. Gol! É do Flamengo! David! David faz o primeiro do jogo. Ronaldinho bateu na primeira trave o escanteio. A bola foi tocada de cabeça pra trás. David livre. David sem marcação. Um pro Flamengo. Zero pro Corinthians. Luxemburgo vibrou demais. David! Flamengo 1 a 0. Paulo César Vasconcelos. Saiu de quem o gol? Saiu dos pés de quem? De Ronaldinho Gaúcho. Ele pode fazer a diferença. Lá vem Ramon. Na diagonal. Bateu pro gol! Felipe faz a defesa pro lado. Chicão ou Alex? Vamos ver quem bate. Partiu o Chicão. Bateu! Na trave! Na trave! A cobrança do Chicão! Veja mais uma vez. Bateu no capricho, no capricho. Felipe entregou a Deus. Tá caído aí o Liedson. O Liedson já jogou pelo Flamengo. Foram apenas 29 jogos. Mas ele foi fundamental pro Flamengo não cair no campeonato de 2002. Olha o que aconteceu aí. Gustavo e Liedson. Liedson descrevou um soco do Gustavo. Agora eu te pergunto. É necessário fazer isso? O lance não tava lá. Não entendi. Eu não entendo. Olha ele dá. Ele dá o soco. Ele dá um soco. Ele agride o jogador do Corinthians. Ele dá o soco no Liedson. Desnecessariamente. Talvez tenha sorte de ninguém, o árbitro e tão poucos assistentes terem percebido. Cobrança de lateral dentro da grande área do Flamengo. A bola foi mal tirada. Liedson. Goool! É do Corinthians! Liedson empata o jogo. Liedson sempre oportunista. Muito bem colocado. Liedson tocando com categoria de primeira. Liedson empata no Pacaembu. Veja mais uma vez. A cobrança de lateral dentro da grande área. A bola foi mal cortada pelo Williams. Liedson bateu. E o Corinthians empata o jogo. Liedson. Ela ainda passou entre as pernas do Wellington. E tocou levemente no pé direito do zagueiro do Flamengo. Paulinho passou na direita. Alessandro tem cruzamento. Toque de cabeça. Felipe! Emerson cabeceou. E Felipe fez outra grande defesa. Quase o segundo do Corinthians. Veja aí. Emerson de cabeça para a defesa de Felipe. Condição legal. Lá vem Flamengo. Thiago Neves. O contra-ataque é perigosíssimo. Thiago vai puxar para a esquerda para bater para o gol. Chute colocado. Para fora. Desviou e temos escanteio. Thiago Neves não acredita. Condição legal. Um contra-ataque veloz. Preciso. Thiago Neves cortou o Chicão. Que ainda tocou na bola. O último toque foi do Chicão. E Edson. Está em volta do gol do Corinthians. Tocou a bola para o Alex. Ajeitou. O William bateu cruzado. Felipe! Felipe defende mais uma. É escanteio nesse chute de William. de primeira. Felipe defendeu o escanteio para o Corinthians. Estão empatando aqui em São Paulo. William no cruzamento. Olha o gol! Gol! É do Corinthians! Lee Edson de novo! Lee Edson vira o jogo! Lee Edson mantém o Corinthians na liderança com uma vitória. Lee Edson! O Corinthians vira. Dois para o Corinthians. Um para o Flamengo. William consegue o cruzamento. A bola foi raspada de cabeça pelo Paulinho. Lee Edson. Lee Edson está sempre bem colocado. O Corinthians faz dois a um. O torcedor vai à loucura aqui no Pacaembu. Lee Edson sorri e comemora. Dois gols de Lee Edson. Virada do Corinthians. Dois gols de Lee Edson. 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 Dois gols de Lee Edson.